Eu acho que a melhor síntese até agora, feita sobre esta reforma da Previdência, foi a do jornalista Juremir Machado. O que ele diz? Um trabalhador que dormiu ontem, faltando cinco anos para se aposentar, com R$ 1.800,00, acordou hoje, faltando dez anos para se aposentar, e com a expectativa de receber R$ 1.200,00 de aposentadoria. Um grande agronegociante que dormiu ontem devendo, por exemplo, cinco milhões para o Fundo Rural, acordou hoje anistiado, não devendo nada. São consequências desta visão de reforma financeira do Estado brasileiro que passa por dentro da reforma da Previdência. É injusta, é terrível e é uma fábrica de pobreza e de instabilidade social daqui para diante. Ainda tem tempo de resistir. Ela vai passar por outras votações, por um segundo turno e no Senado. É difícil, mas não é impossível bloqueá-la. E aí E aí Obrigado.